Amém, vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador Deus está perto de nós, choque o seu amor, venha o seu amor Sua graça nos salvou, choque o seu amor, venha o seu amor Declare, Deus está perto de nós Todos que são de Jesus, mortos pra mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador Todos que sabem perceberá, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador Deus está perto de nós, venha o seu amor, venha o seu amor Sua graça nos salvou, choque o seu amor, venha o seu amor Deus está perto de nós Nada pode nos separar, Deus está perto de nós Nossa fé ele não pode roubar, Deus está perto de nós O seu amor, venha o seu amor, venha o seu amor, venha o seu amor Deus está perto de nós Deus está perto de nós Deus está perto de nós Já tem de nós, já tem de ser amor E não sei, sim, é o seu amor Sua casa nos chamou Já tem de ser amor E não sei, é o seu amor Deus está perto de você Vou perto de nós Onde estão os salvos pela graça aqui nessa manhã? Deu uma chacoalhada no irmão do seu lado e falou Você é salvo pela graça E Deus está aqui Só quem crer faz barulho aí no seu lugar Se você crer, meu irmão Quero que você tome a sua Bíblia agora Levante bem alto a sua Bíblia Mais do que você puder levantá-la Vamos dizer juntos Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém E nesta manhã Nós vamos ouvir a palavra do Senhor Através do Pastor Lamar Vem cá, Pastor Lamar Eu mais, eu será o intérprete dele Pastor Lasmar Vem Lá da igreja Gateway Lá de Dallas E para nós é uma alegria Uma honra tão grande Tê-lo aqui em nosso meio Thank you, pastor Thank you, pastor A maturidade A maturidade da palavra de Deus Nele Ele é um bom pastor para vocês, não é? Ele é um bom pastor para vocês, não é? Amém Música E tem um fogo no meu coração As um dos pioneiros De adoração e louvor Nos Estados Unidos Eu me lembro Quando nós não tínhamos instrumentos Nós não tínhamos líderes de louvor Nós não tínhamos líderes de louvor Nós não tínhamos equipes de louvor E ao longo da minha vida Eu pude ver uma reforma acontecendo no louvor Na medida em que Deus começou a estabelecer a sua verdade A respeito de adoração e música na Bíblia E eu estou abençoado esta noite De ouvir vocês cantarem canções De nossa igreja At Gateway E foi muito abençoador para mim nesta manhã Ouvi-los cantar Músicas que vieram lá da nossa igreja At Gateway They're better in Portuguese And hearing you sing them Essas canções soam melhor Em português E na boca de vocês É muito especial É muito especial I'm blessed by your hunger for God Eu sou abençoado Eu sou abençoado pela fome de vocês por Deus Eu sou abençoado pela fome de vocês por Deus Me toca Eu quero isso aí na minha vida o tempo todo Mas eu quero te dar aqui um segredo para que você vença na sua vida cristã Eu quero te contar a respeito de uma música que é muito importante Eu quero te contar a respeito de uma música que é muito importante Essa música vai trazer vitória para a sua vida quando você estiver enfrentando problemas E se você quiser se aproximar de Deus, esse é o segredo Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Eu estou pronto Se você quiser fazer anotações Isso pode te ajudar Talvez as anotações possam te ajudar Vamos voltar para Psalm 149 This song that I want to share with you is a key to having victory over the devil This song that I want to share with you is a key to having victory over the devil Verse 1 Praise the Lord Sing to the Lord a new song and as praise in the assembly of the saints Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos I want to share with you the music that God likes the best Eu quero compartilhar com você esta manhã a música da qual Deus mais gosta The new song O novo cântico Your song O seu cântico You know, Isaías é conhecido como o profeta cantor Because many of his prophecies were sung, not spoken Porque na verdade, muitas das suas profecias foram cantadas, não faladas And in one of his discourses or prophetic utterances, he says Sing to the Lord a new song Many times when he'd get inspired by the Holy Spirit, he would sing his prophecies Muitas vezes quando Isaías era visitado, inspirado pelo Espírito Santo, ele cantava suas profecias And this is a command, sing to the Lord a new song The scripture calls all the inhabitants of the earth to sing to the Lord a new song As escrituras convocam toda a new song, it's a major theme of music throughout scripture I've noticed that in this song there's signs and wonders In this song, it's God's presence In this song, there's power over the enemy Nessa canção, o cântico novo, existe poder contra o inimigo This is God's favorite song Esta é a música, é o cântico favorito de Deus We'll find out in a moment A gente vai descobrir daqui a pouquinho But the word new means fresh Mas a palavra novo aqui quer dizer fresco Not old Não velho Brand new Novinho It's like when you Or someone writes a song for the first time É como quando alguém escreve uma canção pela primeira vez It's fresh Ela é nova Never been sung in the earth before Nunca foi cantada na terra It's like fresh bread É igual o pão novo Not left out for a while, but fresh and right out of the oven Não aquele pão que ficou dormido, né? Fica murcho, não O pão novinho que acabou de sair do forno The word new song means the original A expressão cântico novo quer dizer original Not a copy Não uma cópia And not karaoke E não o karaoke It's the original, the first time it's sung É a canção nova, aquela que é cantada pela primeira vez And this song, God wants us to sing fresh from our hearts E Deus quer que nós cantemos o cântico novo Como uma música fresca, nova, que vem dos nossos corações It's the song God loves more than any other It's supposed to be fresh in our mouth and in our heart Ela tem que ser fresca, nova, no nosso coração e na nossa boca Look at Psalms 40 Dá uma olhada comigo No Salmo 40 By the way, much of the Bible was sung Aliás, boa parte da Bíblia As fresh new songs Era cantada como cânticos novos So pregnant with God's word They're included in the canon of Holy Scriptures Na verdade, essas canções estavam tão impregnadas da palavra e da presença de Deus Que elas foram incorporadas no canon das Sagradas Escrituras And here, David is prophesying in song E eis aqui, David profetizando em um salmo And verse 3 says, he has put a new song in my mouth No verso 3, do Salmo 40, ele diz Pôs na minha boca um cântico novo Praise to our God Um hino ao nosso Deus Now that word praise is a musical term Perceba Essa palavra hino, no inglês, louvor É um termo musical It's the Hebrew word, tehillah É a palavra hebraica, tehillah No tequila, si tehillah Não tequila, tehillah Tehillah I used to call it tehillah But it's tehillah Na verdade, eu costumava pronunciar tehillah Mas na verdade, é tehillah Don't be filled with wine But be filled with the Spirit Singing Spirit songs Não vos embriagueis com o vinho Mas enchei-vos do Espírito E cantando com cânticos espirituais The Holy Spirit wants to sing through you O Espírito Santo quer cantar através de você And that's what this song here means It's a new song And it's tehillah E esse é o significado desse termo Tehillah Um novo cântico Now, why does God like it so much? Agora, por que que Deus gosta tanto disso? Well, let's see what the scripture says Bom, vamos ver o que a Bíblia diz Salmo 22, 3 Salmo 22, 3 Perceba Algumas traduções dizem As pessoas se reúnem Para cantar esse novo cântico Ele podia habitar na pregação Witnessing Ou no testemunho Ou no testemunho Ou no testemunho No pregar o evangelho Confession Ele poderia habitar na confissão Na oração Mas ele escolheu Ser entronizado É a canção É a canção instantânea É a canção instantânea Que você recebe É como Deixa eu dar uma ilustração É como Deixa eu dar uma ilustração Olha que bacana Você está indo para um restaurante Levando a sua esposa para jantar Porque é o seu aniversário de casamento E so Porque você é um homem E você não fala muito Mas Pelo fato de você ser homem E homens geralmente não falam muito Você escreveu E colocou Do lado Da parte de dentro Da sua gravata Favorita Umas palavras Que vão te ajudar A se comunicar Tipo uma cola Se você não souber O que falar Com a sua esposa No jantar Você usa a cola Ela está linda Você já encomendou as flores A mesa está toda preparada No restaurante E ela está assim Sabe quando a mulher Tem um cílio longo Ela começa a piscar assim Que fica bonitinho Ela está fazendo aquilo Waiting for you To be muito romântico Ela está lá Esperando Você ser muito romântico E você não tem a menor ideia do que dizer Espera aí Truly, truly Você sabe o que você me ama E me fala E me fala Oh, verdadeiramente Você é lindo Você é o mais belo Entre os milhares E eu te amo E eu te amo E eu te amo E Jesus fala Guarda esse karaokê E canta em suas próprias palavras E me canta em suas próprias palavras O que você sente por mim hoje Caramba, ele gosta Ele gosta do novo cântico Porque é pessoal Porque é pessoal Porque é pessoal Agora nós precisamos Karaoke É tudo bem Mas tem uma canção melhor Mas tem uma canção melhor É o que você canta Quando a canção A melhor canção É aquela que você canta Quando a música Acaba E você simplesmente Não para de cantar Minha esposa Era de estar aqui comigo E ela gosta De comprar cartas Na sua aniversidade Mãe Aniversário E sabe Ela gosta de receber cartões Cartões no aniversário De casamento No aniversário dela No dia das mães E eu vou na loja Para tentar encontrar Um cartão bacana Não consigo encontrar Um cartão que diga Aquilo que eu quero dizer Então Eu acho um pedaço de papel E eu vou Falar Aí eu dobro o papel Eu vou pegar A minha caneta Favorita E escrevo Algo muito pessoal Para minha amada E amada esposa Eu te amo E eu assino Algo que seja significativo Para muito tempo Do seu maridinho Então querido e amado Meu nome é Lamar Meu nome é Lamar Então Marzi Então Meu apelido é Marzi Então Eu vou deixar Em algum lugar Estratégico Onde ela possa encontrar Talvez Talvez Debaixo do travesseiro Em cima do travesseiro dela Com uma rosa amarela E eu vou Jogar pétalas E fazer um caminho Ao longo da casa Para ela poder encontrar O cartão Hum 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 All the elders Are making notes Agora todos os pastores Estão fazendo anotações Aí Eu estou vendo Vocês escrevendo É I ask you What kind of card Does she like the best Agora eu pergunto What do you think De qual cartão Você acha Que ela gosta mais The kind You get at the store Aquele cartão Que eu compro Na loja It's beautiful Has color on it É bonito Tem cores É colorido É bonito Gold lettering Tipo Tem aquelas fontes Aquelas escrituras Tem dourado Or the card I scribbled In black and white Ou simplesmente O cartão Que eu rascunhei Ali em preto E branco Which one Qual dos dois This one And that's just like God É isso aí Pois com Deus Funciona Do mesmo jeito Ele gosta das músicas Que a gente compra Na loja Ou no iTunes Mas ele sabe Que aquelas palavras Aquela música Não é nossa Mas ele preferiria Ouvir aquela música Que você rascunhou Num papel Em preto E branco Aquela música Que é nova Fresca Vinda do seu coração Deus gosta Dessa nova canção Porque ela é pessoal Porque ela é pessoal É a sua música Não a música Do Gateway É a sua Ele quer ouvir você Cantar pra ele E alguns de vocês Talvez alguns de vocês Estejam pensando bem agora Eu não sou muito musical Quando eu canto A minha esposa Me dá um chute Me disseram Que eu não tenho Uma boa voz Mas deixa eu te dar Um segredo Deus não está vendo O seu exterior Está vendo O seu coração O que isso significa É que Deus não ouve A sua voz Ele ouve o seu coração O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus Não ouve a sua voz Ele ouve o seu coração É isso o que faz Deus feliz Como se meus filhos Se vieram para mim Quando eles eram muito jovens Quando meus filhos Eram bem pequenos Eles vinham até mim E eles queriam cantar pra mim E eles tinham muita vergonha Tímidos Ele fala Pai, eu quero cantar Uma música pro senhor Assim que cantava Papá Eu falava assim Não, isso aí Essa música é horrível Você acha que eu dizia Um negócio desse? É uma música Terrible música Eu falava Para os meus filhos Essa música é muito feia Para de cantar Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou te colocar na aula De canto E depois você vem E canta pra mim Eu não diria isso Por que? Porque eu ouvi o coração deles E eu quero entrar em sua face E dizer Oh, eu amo você também E eu desci Me colocava de joelho E pegava a bochecha dele E falava assim Ah, eu te amo também E é isso que Deus quer fazer com você Ele está dizendo Vem à minha presença Com cânticos A palavra presença Quer dizer face Come into my face Deus está dizendo pra você Vem pra minha face Com música É por isso Que por dois mil anos Quando cristãos se reúnem Eles sempre cantam Nenhuma religião canta como nós Porque Deus gosta de música E Ele gosta de ouvir você cantar A Bíblia diz Cantar ou falar uns com os outros Em canções Em música Em cântico espiritual Faça melodia no seu coração Pra entregar ao Senhor E a palavra Essa palavra É a palavra What was it? After Pentecost É a palavra que vem depois do Pentecostes Perceba que é uma palavra Que vem com o Espírito Santo The term Spiritual Songs A palavra Canções Espirituais Vem depois que o Espírito foi derramado Sobre nós em Pentecostes Porque o Espírito Santo É um Espírito Santo Porque o Espírito Santo É um Espírito Cantor O que quer dizer que ele é diferente Distinto de qualquer outro Espírito Outro Espírito Santo Outro Espírito Santo É um Espírito Santo São escuro Tem escuridão neles Eles são impuros Perceba que eles gritam Eles rugem Mas o Espírito Santo É puro Ele é limpo E ele canta Através do seu povo I'm getting blessed By my own message Caramba Eu estou sendo abençoado Pela minha própria mensagem This is powerful Isso é poderoso The next is the new song Is a power song Uma outra coisa É que O cântico novo É um cântico de poder Nós outra vez Encontramos O cântico novo No salmo Cento e quarenta e nove No verso seis Do nosso texto E it says here Let the high praises Of God Be in your mouth And the two edges Soar in your hand Nessa versão diz Estejam na sua garganta Os altos louvores De Deus E na sua mão Espada de dois gumes The word praises Is a musical term It's the word In Hebrew Tehalah A palavra louvor É uma palavra De música Uma palavra musical Que é a palavra hebraica Terhelah E este ao mesmo tempo É um termo usado No sentido de combater o mal E todos nós Cada um de nós Tem a oportunidade De cantar Essa canção Eu já não consigo mais contar Eu perdi a conta De em quantos lugares Eu já estive no mundo Liderando louvor E inevitávelmente Toda vez que a gente Chega no ponto Do louvor Da adoração espontânea A presença de Deus Desce sobre nós E eu já vi Fenômenos Muito estranhos Eu já vi Women Crawl Like snakes On the floor Eu já vi Mulheres Rastejarem Pelo chão Feitos serpentes I've seen Demônios Manifestam Men And they Go crazy Eu já vi Demônios Se manifestarem Nos homens Eles enlouquecem E os demônios Would growl E os demônios Rugiam Urravam Whether it's In Alaska Or Athens Greece Or Argentina Signs and wonders Would happen When we sing The high praises Of God Milagres Sinais E maravilhas Aconteciam Quando nós Entravamos Na presença Do Deus Altíssimo So if you Feel darkness In your home Or on the street Então quando você Percebe a presença Das trevas No seu lar Ou mesmo nas ruas You're going through A struggle Or a trial Start to sing To God Your prayers And your praise Comece a cantar A Deus Os seus louvores E as suas orações Clame ao Senhor Em forma de música And it won't be long Before his presence Is there In power Among you I have a colleague Who taught me About praise And worship The theology Of music And he tells me A story Of how he went To one of the Marshall Islands And there was This chief There and Two thousand men Standing in an Open field And the chief Said Our God Is stronger Than your God Because he was there To preach the gospel And the chief Said watch this And these men Began to hold hands Two thousand In a circle Dois mil homens Formaram um círculo De mãos dadas And they began To sing Spirit songs Canções espirituais Ou espíritas Nesse caso Even in Haiti I learned That if you want To get possessed With demons You chant A counterpart To what the Holy Spirit Says Be filled With the spirit Singing spirit Songs Holy Spirit Songs So these men Began to sing And these two ladies Came in the middle Of the circle And they started To dance And suddenly Rose Ten feet Up in the air And the chief Said What do you think About that And Dr. Sasser My friend Began to be afraid But then he remembered God dwells In the new song Tehelah One One Christian And two thousand men Possessed the demons So he stood In the middle Of the circle Lifted up his hands And began to sing Spontaneously To his Lord And Savior I love you Lord I bless you God And I praise you Because you're holy Five seconds went by You're glorious And I love you And I praise you I love you Ten seconds went by I glorify your name Oh God Showing your glory In your might When twenty seconds Went by Quando passaram-se Vinte segundos The two ladies As duas mulheres Despencaram no chão Caíram por terra And they broke Their ankles E quebraram Os tornozelos But he prayed For them And they got healed E aí Ele orou por elas E elas foram curadas God dwells In the praises Of his people Thank you Lord Thank you Lord This is so real to me I've seen so many Miracles happen Because of this principle Eu vi tantos milagres Acontecendo Por causa desse princípio It's not our talent It's not our songs It's not the words We sing The secret is the power Of God's presence Among us He fights for you He heals It's his presence That does the work We just invite him In song And this is an earmark Of the church For two thousand years That we'd gather together And come into his presence With singing Few Christians know The theology of music And the power of music In the kingdom of God And you may think Well why is that so important E talvez você pense Puxa mas por que Isso é tão importante Because in heaven We're going to sing This song Forever Porque nos céus Nós cantaremos Esse novo cântico Para sempre Revelation 14 Apocalipse capítulo 14 Verso 2 I heard a voice From heaven Like the voice Of many waters Eu ouvi Uma voz do céu Como a voz De muitas águas What is that noise Que barulho We're not singing An art form Porque na verdade A gente não está cantando Em forma de arte E além disso Vocês estão cantando Em português Eu estou cantando Em inglês Amigos estão cantando Em cantonês Em farce Em italiano Em italiano E nada disso combina É simplesmente um rugido Do povo de Deus Acendendo até Deus É como a voz De muitas águas E de repente Houve um som do céu Que desceu Como um poderoso vento E de repente O cenáculo Foi cheio Da presença De Deus E eles foram Cheios Do Espírito Santo Porque todas As nações Estavam ali Em Atos capítulo 2 Deus abençoa A unidade Ele abençoa Nações E Ele abençoa O nosso cântico Novo Com a sua presença E eu ouvi O som Dos arpistas Que tocavam As suas arpas E eles cantavam As it were A new song Before the throne E cantavam Um cântico novo Diante do trono de Deus Nós vamos cantar Esse cântico novo Para sempre Este é o nosso Destino Nós vamos cantar Esse cântico novo Para sempre Este é o nosso Destino O senhor sabe Em 2015 2016 Nós cantávamos Músicas Da Ana Paula No We're not Going to sing Earth tunes No A gente não Vai cantar Músicas Da Terra We're going to Have celestial Bodies Nós Teremos Corpos Espirituais Celestes That can sing Forever And never Lose their Voice Que poderão Cantar Para sempre Sem jamais Perder a voz Bodies Created To make Music And worship Corpos Criados Para produzir Música E adoração Not having To take a nap Or eat food To refuel Não tendo Que dormir Ou comer Para poder Se reabastecer Porque Agora nós Temos mais Um culto Nessa noite Não Nós vamos Estarmos A able To worship Forever E ever E ever Nós vamos Estar juntos E adorar Para sempre 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 Thank you Lord Thank you We'll be so Overwhelmed With the beauty Of Jesus We'll compose Songs Forever Nós vamos Estar Tão embasbacados Pela presença E pela beleza De Jesus Que nós vamos Compor Novas músicas Pra sempre Songs We wrote Here on earth Won't Match The content Of the songs We're going To sing In heaven As canções Mais belas Que nós ouvimos Aqui nessa terra Simplesmente Não vão Combinar Não podem Ser comparadas Com a beleza Das canções Que nós cantaremos Para o Senhor Por toda Eternidade And you can Bring heaven To your home When you sing This song Mas você Pode trazer O céu Pra dentro Da sua casa Quando você Canta Esse cântico Novo Whether you're In prison Quer você Esteja Na prisão Or Fighting The biggest Spiritual Battle In your Life Or Like Our Daughter Almost Died In the Hospital And we sang This song Over her Now she's Alive And well By God's Grace And his Present But the Early Christians Sang This song It's not New You remember The emperor In Rome Called Nero Evil Spirit Of Antichrist In him He would Take Christians From Lagoina Take them Out And he Put them On crosses Pour oil On them And he Burn them In his Garden Just For fun Evil Man And Polycarp Writes About what Happened In Rome When the Christians Were Killed Our hearts Grieve He says For the Loss Of our Brothers And Sisters As They're Being Led Every Day Into The Arena And Fed To The Dogs And The Lions spirit songs eles saíam daquelas grades incessantemente cantando cânticos espirituais no meio da arena eles não pararam de cantar 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 enquanto os animais devoravam suas carnes despedaçavam seus corpos eles continuavam a cantar os corações deles e eles enxergavam o céu e eles se juntavam aos anjos cantando um cântico novo por inspiração do Espírito Santo o que você faz quando você se escuro e se deprimido? você fala palavras negativas e palavras evasas e lacham at as pessoas ao redor de você ou você levanta sua voz e começa a cantar de sua vitória e de sua graça ou será que você ergue a sua voz para cantar a respeito da vitória e da graça de Deus e permite que a presença dele venha e muda a atmosfera para mudar a atmosfera para mudar a atitude do seu coração esse princípio vai fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida pode eu pedir aos músicos que venham aqui por favor? você vê esses jogadores são apenas no ministério de ajuda eles não são o foco eles não são o foco você é o foco você é o foco você sabe o que a Bíblia diz sobre onde Jesus está durante a adoração? ele está no meio de nós você está sentado do lado do ungido o Cristo Hebrews 2.12 diz ele não está numa plataforma num palco ele está no meio da congregação cantando louvores ao Pai e declarando o nome do Pai entre o seu povo onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome lá estou eu no meio deles então quando nós cantamos esta psalm Jesus nos então quando a gente canta o cântico novo Jesus se junta a nós e a presença dele está conosco então vamos então vamos ficar de pé essa é a ativação essa é a ativação let's lift our voices to him erga a sua voz levante a sua voz a ele vamos cantar ao Senhor um novo cântico sing your prayers to him right now cante canções a ele hoje we won't give you words just sing your own words ele te dará as palavras pra cantar we sing to you oh God a song fresh from our hearts vamos cantar a ele uma canção nova we love you 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 we bless you Lord Amém. 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 Bendito Jesus. Amém. Glória. Jesus. Rei dos reis. Rei dos reis. Amém. Amém 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 Jesus Jesus Teu nome é sobre todo nome Nome é sobre todo nome Espírito Santo Deixe o novo cantivo proíbe Pegue Espírito Espírito Santo Emma Você tempo Nem me ralобы Pegue Espírito Santo Se deixei oruktur E deixei o gravel E deixei o囧 I am 들어� I am sobre todo nome I am sobre todo nome For out of your belly Shall come rivers of spirit songs Out of your belly Shall come songs of prayer Songs of praise Songs of prophecy And songs of proclamation For you shall sing, says the Lord My inspiration of my Holy Spirit And I will be with you I will inhabit your praise And see what I will do in power Try me, says the Lord See if these things are not true And that I will be among you In power As you sing to me A new song Thank you Thank you Thank you Thank you Every Christian is to sing this song in all parts of their life On the bus On the street In our homes And God's presence said You will be among us The song is not art It's from the heart Think of it like How you pray You don't take a prayer book with you everywhere you go You don't take a prayer book with you And you turn to prayer 149 You don't take a prayer book with you everywhere you go Oh, that's good Don't only take a CD with you That's good But this is better And you You don't want to sing those words on your phone You want to sing your own words And let Jesus know how you feel about Him I sense that God has a large destiny for this church And music of the kingdom has something to do with that In some ways, it's a military strategy against the evil strategies of the devil Whether we're in jail like John the Baptist I mean, John the Baptist John the Beloved And heard the heavens open And all the angels and elders singing a new song Or all the Christians that are persecuted and martyred today Who sing to Him a new song It's natural to the Holy Spirit It gives us comfort of His presence And the power of His presence So come Into His presence With singing Com music Com canto Amém God bless you Deus abençoe Tome a sua Bíblia E abra comigo em Mateus capítulo 26 Verso 26 Mateus capítulo 26 Mateus capítulo 26 Mateus capítulo 26 Diz assim a palavra Enquanto comiam Tomou Jesus um pão E abençoando o pão E abençoando o pão E abençoando o partiu e deu aos discípulos dizendo Tomai e comei Isto é o meu corpo A seguir Tomou um cálice E tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo Debei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Para remissão de pecados E digo-vos Que desta hora em diante Não beberei deste fruto da videira Até aquele dia Em que o ei de beber Novo Convosco No reino de meu Pai E tendo cantado um hino Saíram Para o monte das oliveiras Jesus Abre o seu coração E traz este testemunho E nesta manhã Quando vamos Participar da mesa Então é interessante que termina Este momento tão precioso com os discípulos E desde tendo cantado um hino Saíram Para o monte das oliveiras E foi cantando Cantando A palavra diz Orai sem cessar E adoração É uma expressão de oração Ao Senhor Não significa Como ouvimos aqui Não é uma questão De ser afinado Ou desafinado É uma questão Do coração cantar Cantar com os nossos lábios É uma coisa Cantar com o nosso coração É uma realidade Nesta hora Antes de participarmos Da mesa Eu queria que você Colocasse as suas duas mãos Sobre o seu coração Queria pedir aos diáconos Que viessem receber Dos pastores Os elementos do pão Do vinho Para a celebração Da ceia Feche seus olhos Querido Deus e Pai Pela dádiva das dádivas Jesus o teu filho Nosso Redentor Te adoramos Te glorificamos É como ouvimos Ó Deus A tua bendita palavra Que possa fluir Dos nossos corações Aquele louvor Que te agrada Somos gratos ao Senhor Porque o Senhor Pode ver em nós Em cada um de nós O fruto do teu Penoso trabalho E se alegrar Senhor Queremos viver Cada dia Manifestando Esse sentimento Tão profundo Queremos trazer O teu coração A recompensa Senhor Queremos viver Alegrando o Senhor Nesta manhã Quando voltaremos Para a tua mesa Comendo pão Bebendo cálice Mais uma vez Afirmamos Que somos teus Comprados pelo teu sangue E o nosso desejo Nosso sonho É ver ó Pai Cada um Experimentando O que experimentamos O dom da vida eterna Através do teu filho E agora Vamos nos identificar Com todos os que estão Neste santuário E com o número Incontável Daqueles que nos assistem Nesta hora Pela televisão Ouvindo pelo rádio Pela internet Vamos juntos Orar com eles Orar com eles Feche os seus olhos Com a mão sobre o seu coração Ore dizendo Senhor Jesus Eu sei que tu estás aqui E que o Senhor me ama Eu reconheço Que sou um pecador Condenado Perdido Mas nesta hora Eu abro meu coração E eu te convido Jesus Entra agora Na minha vida Eu me arrependo Dos meus pecados E eu agora Quero ter Esta nova vida E eu Jesus Que um dia andei contigo Mas me desviei Como um pródigo Nesta hora Eu volto Aos teus caminhos Arrependido Na certeza Do teu perdão Continue com seus olhos Fechados Todos orando Mas eu quero fazer Uma oração agora Sozinho Você não vai repetir Esta oração Eu quero orar Por você Por você Por você Que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra agora Na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Quero orar Por você Que um dia Andou nos caminhos Dele E se afastou Mas agora Você deseja Voltar pra ele Mas o Senhor Está pronto Para trazer O perdão Está pronto Para oferecer A você Uma nova oportunidade Eu quero orar Por você Que orou Pela primeira vez Dizendo Jesus Entra na minha vida Agora Quero orar Por você Que volta Os caminhos Dele Para que eu Ore Eu peço Um sinal Da sua parte E o sinal É que você Levante uma das suas Mãos No seu lugar Onde você estiver Você que toma Jesus Cristo Hoje Como seu Senhor E Salvador Ou você que estava Afastado Dos caminhos Dele E hoje Volta aos caminhos Dele Levante bem alto A sua mão Eu quero ver Sua mão levantada E orar por você Pode levantar Bem alto a sua mão Esse é o momento Do céu Para a sua vida Ninguém Te ama mais Do que Ele Ninguém Ninguém Te ama mais Do que Ele E permaneça Com sua mão levantar Todos com os olhos Fechados Nós estamos orando Estou vendo Essas mãos erguidas Todos Todos Nós vamos cantar Uma música Que diz Foi o amor E enquanto estivermos Cantando essa música Eu vou pedir Que todos vocês Que levantaram as mãos Que ninguém Fique assentado Agora Todos em pé Todos Esse é o momento De batalha espiritual Eu vou pedir Que todos vocês Que levantaram as mãos Deixem os seus lugares Venham até aqui a frente Lá na segunda galeria Da primeira Aqui do térreo Porque nós vamos Orar por você Sem constrangimento algum Deixe o seu lugar E você virá até aqui Mas eu gostaria Que cada irmão Olhasse para a pessoa Que está ao seu lado Pergunte para ela Como está a sua vida Com Deus Como está a sua vida Com Deus hoje Como está a sua vida Com Deus agora Esse é o momento É o momento De você vir É o momento De você deixar O seu lugar Se prostrar aqui Agora Essa é a hora De Deus Não importa Quem você seja Importa saber Que o Senhor Te ama Não existe Não existe Outro salvador Não há Pode vir Lá da segunda galeria Da primeira Aqui no térreo Vem 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 Picado e dor Carregou E ao mundo Esse é o momento Do céu Para você É o momento De Deus Para a sua vida Que fez O vencedor Salvador Santo Porto em meu lugar O morreiro O grande eu sou Que tira O meu pecado Foi o sangue De Jesus Que me lavou Foi o sangue Que me salvou Se sacrificou E me salvou Foi o sangue Que me fez o vencedor Que mais Que Deus Ou En었�ir Boa Pes Que 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 Vé Quase Que 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 Mis Deus, o sangue do Corteiro se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Nesse instante, os diáconos vão entregar para você o pão e o vinho. E no momento que você receber o pão e o vinho, assentar. Só assente na hora que receber. A palavra diz. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes este pão e beberdes o cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vocês que estão aqui de joelhos, podem ficar em pé. Chega aqui bem perto de mim. Podem aproximar. Você que está recebendo o pão e o vinho. É o momento de você lembrar. O dia também, quando você se entregou a Jesus. O dia quando você disse, Jesus, entra na minha vida. O dia quando você disse, Jesus, tu és agora o meu Senhor e o meu Salvador. Ele estabeleceu a ceia para que nós nunca pudermos esquecer. Esquecer que fomos comprados. Não mais com ouro, não foi comprada. Não foi com coisas corruptivas deste mundo. Mas fomos comprados pelo seu precioso sangue. Ninguém, ninguém, nem quem ama você mais do que Jesus. Ninguém. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta manhã, todos nós, é o momento de novamente falarmos e lembrarmos onde estaríamos, como estaríamos, se um dia a graça salvadora não tivesse alcançado nosso coração. Ele estabeleceu a ceia em memória dEle. Por isso Ele diz, porque todas as vezes que comemos este pão, todas as vezes que bebemos o cálice, nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Há uma música tão antiga e ela é tão nova para nós. Rude Cruz. E vamos voltar ao Calvário, contemplando o amor do Senhor e a misericórdia dEle para com a nossa vida. E vamos voltar ao Calvário, contemplando o amor do Senhor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa no mar. Desde a cruz. Desde a glória do céu. O poder de Deus, ao Calvário, brilhante, baixou. Essa cruz. Essa cruz tem pra mim. Nada é tipo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz. 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 Coloquemos-nos todos em pé nesse instante. O texto que eu li, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando, o partiu e deu aos discípulos dizendo. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Levante bem alto o pão, só o pão. Olhe para esse pedaço de pão. Ele é o símbolo do corpo do Senhor. Que ali na cruz foi quebrado por nós. Seu Jesus disse, o trigo caindo em terra, se não morrer, fique-lhe só. Mas se morrer, dá muito fruto. O trigo foi moído. Ali na cruz, o Senhor deu a sua vida. Ele foi torturado de todas as maneiras. Moído. Tem quem nos ama mais do que ele. Olhe para o pão e diga, Senhor Deus. Deus, eu te agradeço, porque tu és o pão. Que ali na cruz foi moído em meu lugar. E nessa manhã, mais uma vez, eu declaro que eu sou teu. E eu quero viver sempre pelo Senhor, para o Senhor. O Senhor disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu quero declarar que tu és o pão da minha vida. E eu quero viver cada dia para a tua glória. Juntos vamos comer só o pão. Não beba do cálice. Coma do pão. Tome o cálice, levante o cálice. Diz a palavra a seguir. Tomou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo. Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança ter amado em favor de muitos. Para a remissão de pecados. O apóstolo Paulo, recebendo toda a revelação do Senhor. Abre o seu coração. E escreve essas verdades, dizendo. Porque todas as vezes. Que comerdes este pão. E beberdes o cálice. Anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. Mas ele diz. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Come e bebe juízo para si. E a palavra diz de uma forma tão clara. Que é o sangue do Senhor. Fomos comprados. Temos essa aliança com ele. E somos a família dele aqui na terra. E para demonstrar que somos a família dele. Eu queria que você trocasse o seu cálice. Com quem está a sua direita, a sua esquerda, atrás. O mesmo sangue, o mesmo preço que ele pagou por mim. É o preço que ele pagou por você. O mesmo preço que ele pagou por mim. Ele pagou por você. Eu valho o preço que ele pagou por mim. O preço que ele pagou por mim. E todas as vezes que celebramos a ceia. Temos que ter essa compreensão que somos um único corpo. Jesus Cristo não tem duas igrejas. Jesus tem apenas a igreja. Jesus não tem dois corpos. Ele tem apenas um corpo. Só um. Só um. Só um. Levante o cálice vazio. Foi pelo sangue. Foi através do sangue. Levante o cálice cheio. Antes ele estava vazio. Mas no calvário ele ficou cheio. É a vida dele na nossa vida. Levante bem alto. Olhe para ele e diga Senhor. Senhor. Esse cálice. Esse cálice. Esse cálice. Não era o meu. Não era o meu. Não era o meu. Eu troquei com o meu irmão. Ele, irmão. Ele, irmão. Eu declaro. Ele, irmão. Ele, irmão. Ele, irmão. Irmão que está ao meu lado, é meu irmão, eu valho o preço que o Senhor pagou por mim, jamais me deixe esquecer desta verdade, que somos um só e eu quero viver o resto dos dias da minha vida declarando que eu sou teu, que eu te amo e que dos meus lábios sempre possa existir gratidão, louvor, adoração e uma entrega absoluta. Mais uma vez, eu tomo posse da tua promessa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ajuda-me Pai a ser uma testemunha, para que toda a minha família seja salva, porque eu tenho a tua promessa, creio no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, minha casa, eu declaro, será salva, porque eu tenho a vida do Senhor na minha vida. A palavra diz, este cálice é nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes que comestes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, juntos, nós vamos beber do cálice, depois você vai levantar o cálice vazio, vai adorar o Senhor, juntos, bebamos do cálice. Parabéns 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 Maravilhado, extasiado Eu vivo a ouvir Teu nome Jesus, Teu nome é força, é poder, é luz, é vida Misteriosa, cada vida Oh, meu Deus, eu vivo Descortado, descortado, eu vivo Descortado, descortado, descortado Eu venho, que era a verdade Bom dia, Senhor, meu Deus Descortado, descortado, descortado Descortado, descortado, descortado Amamos e amamos Amamos e amamos Amamos e amamos Jesus Jesus Amamos e amamos Santo, Santo, Santo Deus Santo poderoso E Ele alegria de mim Glória ao chão eu canto Amores ao rei És tudo para mim E eu te adorarei Aleluia Aleluia Para vocês que estão aqui à frente Esse é um momento inesquecível Você nunca vai esquecer desse momento Porque a partir de hoje No instante quando você disse Jesus entra na minha vida Ele entrou E nunca mais vai sair E você que voltou aos caminhos Dele, Ele abraçou você Você não veio Para uma religião Você veio para Jesus E para a família dele que é a igreja Hoje você recebe Uma nova família Pai, quebramos dessas vidas Todo o poder das trevas Elegamos essas vidas Com a tua vida Para que a partir de hoje Possam viver Como filhos Amados, queridos E perdoados pelo Senhor Amém Olhe para mim Eu não sei Como era a sua família Mas a partir de hoje Você tem uma nova família Uma família Uma família que você pode contar com ela Uma família mega Carinhosa Pronta para abençoar você Eu vou contar até três Quando eu falar três Eu vou pedir que você vire Para você conhecer a sua nova família Olhe para mim Um Dois Três Fire a sua família Uma família Se qualquer parte Te abençoo 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 Vamos aplaudi-los Bem-vindos à família de Deus Aleluia